Já? Bom, nós estamos com o espetáculo Contadores Anuais do Sacoalzinho Estrela, que conta a história popular do município, culturas, dos personagens, pessoas que conhecem o Boibubá, conhecem o Frigo. Então foi um ano de pesquisa que foi feito pelo nosso diretor, que ainda não está aqui, mas está para chegar. E a nossa viagem, para falar a verdade, a nossa vinda para cá foi uma surpresa que nenhum de nós contarmos com essa viagem para cá, principalmente o nosso grupo. Fizemos vídeos, fotos colocadas na internet, a coordenação daquele próprio evento viu, gostou, procurou contatos, nós enviamos o nosso projeto e graças a Deus foi aprovado. E a nossa viagem para cá foi, na verdade, até uma semana antes da nossa viagem, era um ponto de interrogação. Não sabíamos que vinha ou não, mas graças ao nosso diretor e à população em si, do município, conseguimos o ônibus para vir. E graças a Deus a viagem é muito longe, é muito longa, são uns dois dias e meio, mas graças a Deus conseguimos o ônibus confortável, tranquilo, acho que todos são vizinhos, a cidade de Bahia é muito pequena, então graças a Deus todo mundo se deu bem, viemos confortavelmente, as nossas paradas foram todas programadas para não ter algum imprevisto. e graças a Deus até agora, a coordenação do evento, a viagem, está tudo sempre ok. E também esperamos fazer uma boa apresentação. Claro, e o que vocês estão achando de Belo Horizonte? Olha... Por enquanto, né, que chegou? Por enquanto, a gente está achando muito linda uma cidade bastante... Para a gente que não está acostumada, é muito frio. A gente vive no Pará e está aqui bastante quente. Sim. Então, para a gente que está acostumada só com duas peças de roupa, para cá tem que usar quatro, cinco. Então, é um pouquinho complicado, mas a gente vai se adaptando e... Muito linda, a cidade é muito linda, muito maravilhosa. E uma experiência nova, né? Para todos do grupo que nunca saíram do estado do Pará, já saí diretamente para uma cidade que é conhecida no Brasil todo, né? E, principalmente, para um festival que é nacional. Então, é uma experiência, é um prazer muito imenso, né? Uma lembrança até.